Bom, eu tô fazendo acabamento nos meus bornados, colocando eles no bastidor, e aí eu resolvi gravar esse vídeo mostrando todo o processo de como eu faço o acabamento. Eu preciso de uma tesoura, de um cordão redondo, pode ser igual ao meu, pode ser qualquer outro, tá? Porque é só pra fazer o acabamento aqui na parte de trás, então, esse aqui tem 5 milímetros, se eu não me engano, mas pode ser qualquer cordãozinho aí que tu tenha. Uma fitinha de cetim, que pode ser qualquer uma também, até tô usando uma que é estampada aqui, né, mas não precisa, pode ser uma lisa. Pistola de cola quente, um isqueiro, pra queimar a fitinha ali, dar o acabamento. E um bastidor do tamanho que tu for colocar aí o teu bordado, eu tô usando aqui um bastidor de 15 centímetros. Então, começo separando uma, né, uma parte, deixo aqui a parte menorzinha, que é a parte de dentro por baixo. Eu gosto de colocar um tecidinho por trás, por trás do bordado, que aí ele fica, embora o bordado tenha um acabamento bem bonito na parte de trás também, mas ele fica escondidinho assim, ó, né, e aí também ele fica menos transparente o tecido, caso tu vá colocar num suporte, não vai ser direto na parede, então ele não vai dar tanto reflexo atravessando teu tecido. Então, na parte menor do bastidor, eu posiciono meu tecido de forro. Tem alguns bastidores que eles são bem apertados, às vezes não vai aceitar esse forro. Talvez tu possa colocar uma cambraia, que é um tecido bem fininho, ou então optar por fazer sem também o forro, mas aí só pula essa parte e segue o baile, né, daqui pra frente tudo igual. Tu vai posicionar e tu vai, com a tua mão, sentir a borda do bastidor. Ó, ele tá muito pra cima, então eu vou posicionar o meu desenho um pouquinho mais pra baixo, até que eu, ó, posso testar aqui, ó. Ó, acredito que ele tá bem centralizado dessa forma. Daí eu vou pressionar a parte de cima pra encaixar. Eu peguei aqui um cone pra me ajudar, ó, ter uma base maior pra empurrar. Porque, como eu tô usando um tecido na parte de baixo, ele fica mais firminho, mais ó, dá tudo certo. E é bom que já estica bem também o tecido. Só que tem bastidores que ele não vai aceitar, ele vai abrir, isso já aconteceu comigo também, tá? Então, vê aí. Ah, era disso aqui que eu tava falando. Então, eu vou usar sem o forro nesse caso, porque o último bastidor que eu tenho é apertadinho. Então, nesse aqui, eu vou colocar aqui o videozinho de como que eu fiz, passando por cima, enquanto eu vou usar um outro bastidor. Esse aqui eu já sei que não dá, ele é bem apertadinho. Então, vamos lá, esse aqui vai ficar sem o forro. Mesma coisa. Vou posicionar. E aí, sim, ó. Achei que tá muito pra cima, ó. Vou botar um... Não, tá bom. Tá bom. Vou deixar passando aqui um trechinho de quando eu gravei esse aqui, pra vocês verem como que eu faço o acabamento desse tecido que eu coloco atrás. Se der pra colocar tecido. Eu tenho preferência por colocar. Mas aqui, ó, o acabamento do bordado tá bom também, não tem problema nenhum. É um bordado que vai na parede. Então, vamos sem o... Então, vamos dar continuidade pra esse aqui sem o forro. Vamos lá. Mesmo processo, tá? Posicionei meu bordado, eu vou erguer o tecido, porque eu vou usar a própria lateral do bastidor como guia pro tamanho que eu quero fazer o corte. Então, vem com a tesoura até encontrar o bastidor e depois eu vou cortando aqui, ó, me guiando. Eu puxo o tecido pra cima e vou me guiando aqui pelo próprio bastidor. E aí, eu vou cortando toda a volta dessa forma. Esse bastidor aqui eu não perco, tá? Eu colo de volta com a cola universal, deixo ele fixado por um tempo e depois a gente consegue fazer esse tipo de acabamento aqui. Então, eu não perco esse bastidor, caso aconteça isso com vocês também. É... Bom, recortado. Agora, eu vou dar uns piques em toda a volta. Venho com a tesoura e vou dar um piquezinho de mais ou menos... E vou deixar uma largura de mais ou menos um centímetro e meio pra eu poder depois fazer o acabamento. Então, toda a volta eu vou cortar esse tecido pra gente fazer o acabamento aqui na parte de trás. Ai, gente, eu vou deixar rodando aqui como é que eu faço aqui do ladinho. Como é que eu colo? Eu colei tudo isso, fiz toda a explicação e quando eu olhei não tava gravando. Bom, mas então eu colo, né? Primeiro, conforme tá aparecendo aqui no vídeo do ladinho, a fitinha de cetim. Vou colando toda a volta o cordão do mesmo jeito. A diferença é que aqui não tem o forro. E ali tem o forro, né? Então, mas a colagem deste cordão é exatamente igual. Faço o acabamento da fitinha e aí tá pronto. E aí fica esse aqui. Quando o avesso do bordado tá limpo que nem esse, olha, não tem problema nenhum também ficar sem o forro. É bom que já deu pra mostrar as duas formas. Então, agora eles vão pra parede lá fazer companhia pros outros bordados. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí pra fazer o acabamento dos bordados também.